Hoje é mais um vídeo. Hoje eu vou fazer mais uma máscara clareadora. Hoje eu vou usar gel da babosa com açafrão. Ou como é que chama? Açafrão. E vou tirar o gel da babosa com a escovinha. Vou colocar aqui. Eu vou tirar o gel. Tem mais ou menos uma colher. Ai, pensei que eu tava gravando, nem tava gravando. Eu peguei uma colherinha dessa. Peguei esse tanto, só. Ó, mistura assim. E você usa uma luva, que a mão fica meio amarela. Mas sai com óleo. Pele limpa. Vamos passar. Já não cai na roupa aqui mais. Aí você passa 15 minutos, tá bom. Lava. Passar o algodão com óleo de coco. É o amarelo. E finaliza com hidratante ou protetor solar. Eu vou finalizar com o protetor solar, porque eu vou sair. Vou passar aqui. Agora eu vou ficar 15 minutos. Tá, eu gosto que eu não enxergo nada. E... Entrou, entrou. Entrou o colher do nariz. Tá passando aqui, ó. Não vou passar, porque senão vai manchar minha bolsa. Que é bom fazer no banho, né? Deixa eu agir aqui por 15 minutos. O gel da babosa tem mil e um utilidades. Vou aproveitar o restinho. Tá só na mão. 15 minutos, eu vou lavar. Você fica maravilhosa. Ó, passei na mão. Vou dar a maçã, né? Voltou 5 minutos pra me lavar. Ó. Lavei. Vou finalizar com esse protetor. Só que eu vou passar Um pouquinho de óleo. Porque se tiver... Eu lavei com Sabulete líquido. Se tiver algum... Restinho de... Depois eu vou passar água de novo. Ó. Lá vou não já sair na arena. Já sei que consegue tirar tudo. É isso. Óleo de coco. Vou tirar aqui e vou... Lá. Assim. Agora, Vou passar o protetor. É da... É da... Da Vick. Tá tudo setenta. Vou passar o protetor. Protetor, se você for sair, É vou passar uma meia hora. Eu saio de casa. Ui, nossa, agora quase passei no meu olho. Pescoço. Mas não vou passar, não, porque eu vou, a mãe, mas eu não molho, não molho mais meu rosto. Um batom, ui, só para hidratar os lados, porque... Ainda se usa máscara? Pronto. É uma dica ótima, duas vezes por semana. Espero que goste. Até a próxima. Tchau, beijo.